Fala galera, aqui Ken! Fala vagabros, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada acabou de ser anunciado o próximo evento aí do jogo O nome do evento é Compartilhe o Amor, manos E é o seguinte, ele já foi colocado aqui no site oficial da Epic Games Está tudo em inglês, eu tive que traduzir pelo Google Chrome mesmo Então a tradução não vai estar tão certinha assim Mas olhem só o que eles falaram O amor está no ar Em comemoração ao Dia dos Namorados, você é convidado a se juntar a nós para o evento Hashtag ShareTheLove, compartilhe o amor, né? Entre para recompensas e desafios especiais a partir de 8 de fevereiro até 27 de fevereiro Esse evento vai durar quase 20 dias E manos, eu falei de recente que poderia ter um evento do Dia dos Namorados E realmente vai acontecer isso Outra parada bem interessante é isso aqui Recompensa do suporte um criador Os jogadores que atualmente oferecerem suporte a um criador de conteúdo Ou inserem um código de criador Entre 8 e 22 de fevereiro Receberão o embrulho gratuito de Corações do Cuddle Tipo, esse envelopamento aqui, tá? Você receberá o item Quando chegar o lançamento da atualização 7.4 Não se preocupe, estamos acompanhando E manos, olhem só Se você me apoiar ou apoiar qualquer outro criador de conteúdo Você irá receber no seu jogo de graça Esse envelopamento aqui de coraçãozinho bem bacana Então a hora de você apoiar um criador Se você ainda não está apoiando É agora, manos Porque você vai receber um item de graça Que é esse envelopamento E ainda mais vai deixar os criadores muito felizes E se você puder, né? Colocar minha epic tag BKSvagabes Me apoiar lá, né? Vou ficar muito feliz com essa moral, beleza? Mas lembrando que pode ser qualquer criador de conteúdo mesmo Não é exclusivo pra mim, não E manos, olhem só Achei interessante essa imagem que eles colocaram aqui no fundo também Que mostra o Llamin aqui Essa skin e também o anjo, né, manos? E isso aí, eles não falaram nada sobre essas skins Mas eu achei bem interessante falar sobre essa foto aqui no vídeo Desafios e recompensas de horas extras Você completou os seus 10 desafios semanais Está procurando por mais? Nós temos você coberto É, a tradução não ficou tão correta aqui Que será lançada no patch 7.4 Todos os jogadores terão acesso a novos desafios extras Complete esses desafios até o final da temporada Para desbloquear 5 novas recompensas Incluindo o Violentine Wrap Que é o embrulho, o envelopamento E Vines Contrail Que é aquele rastro de fumaça E para os proprietários do Battle Pass Que é o passe de batalha As recompensas do Overtime Challenge Incluirão novos estilos desbloqueáveis Para os personagens O Trog, a Powder E a Wonsai Powder, se não me engano, é essa aqui De ski, tá ligado? Aquela skin do passe de batalha também Então, manos Esse evento Além de você ganhar o embrulho de graça Apoiando qualquer criador Você também receberá novos desafios Para estar completando Ganhando recompensas gratuitas E quem possui o passe de batalha Poderá ganhar esses novos estilos Dessas skins Muito show E eu falei sobre desafios extras No vídeo de terça-feira, né? Que havia, tipo, sido vazado Que irá ter a semana 11 de desafios Pode ser que não tenha a semana 11 Mas esse evento aqui do Dia dos Namorados Irá incluir vários desafios Para vocês estarem completando Até o final dessa temporada 7 Que vai acabar, né? No final desse mês Fim de semana Do XP duplo, né? Dobro de experiência Todos os jogadores receberão XP duplo Nos finais de semana De 15 a 17 de fevereiro E 22 a 24 de fevereiro Então, nesse final de semana Depois de amanhã Ainda não terá o dobro de XP, né? Suba de nível o seu passe de batalha Antes do final da temporada Frenzy Island Estamos celebrando o brilho De nossos criadores da comunidade Com um conjunto rotativo De ilhas em destaque Aparecendo no modo criativo Então, tipo assim Tá ligado? No modo criativo Quando tem aquelas ilhas em destaque Então, nesse evento, né? Dos dias 12 de fevereiro Até o dia 22 Essas ilhas estarão, digamos que Mudando a todo momento, tá? Mostra seu apoio pulando No modo criativo todos os dias E jogando com os seus amigos Competitivo Anunciamos a série competitiva Compartilhe o amor Vamos realizar vários jogos De posicionamento No fim de semana De 9 e 10 de fevereiro Nesse final de semana Já de agora Colocando os melhores desempenhos Diretamente nas divisões superiores Com base em seu desempenho Então, digamos que Será o modo ranqueado, tá ligado? Se você jogar muito bem Durante esse evento Desse final de semana Do modo competitivo Você ficará melhor ranqueado Que outros jogadores Alguns novos recursos Do sistema de torneios Serão usados Durante a série competitiva Compartilhe o amor Com mais desbloqueio Na atualização 7.4 A competição Será dividida Em quatro divisões Separadas Que serão executadas Simultaneamente Todos os dias Divisão open Divisão prospect Divisão contender E divisão campeão Então, né? Se você jogar muito bem Você fica na divisão melhor E assim por diante Os jogadores Irão desbloquear A próxima divisão Ganhando um pin Durante qualquer sessão diária Os jogadores Que conseguirem ganhar um pin Durante uma sessão Da divisão De campeões Irão desbloquear O acesso Às finais Da divisão De campeões Nos dias 23 E 24 De fevereiro Então, se você jogar Muito bem mesmo Você ficar, né? Nessa divisão campeão E você desbloquear O pin Nessa divisão Você irá disputar, né? Você terá acesso Melhor dizendo Às finais Da divisão dos campeões No dia 23 E 24 De fevereiro Que é no final Já desse evento Dia dos namorados Fique atento A spray especiais Relacionados com a série Competitiva Compartilhe o amor Para cada divisão Da competição Aqui, pelo jeito, né? É um exemplo De um spray Bem show E compartilhe o amor, né? Esse evento É sobre você E seu time Aproveite O evento Termina no dia 27 De fevereiro Pouco antes Da chegada Da oitava temporada Então, talvez Esse foi um dos motivos De eles terem adiado O lançamento Da oitava temporada Porque eles queiram Fazer um evento No dia dos namorados Enfim, galera Esse evento Promete muito Muito mesmo Porque, afinal Você poderá ganhar Um envelopamento De graça Apoiando qualquer Criador de conteúdo Na loja Pode ser Ou pode ser Qualquer um mesmo Mas se você quiser Me ajudar Eu vou ficar muito feliz E além disso Você também vai Desbloquear novos desafios Para ganhar recompensas E também novos estilos Aqui das skins Do passe de batalha Muito show Além do XP em dobro Ilhas no modo criativo Modo competitivo Esse evento Promete muito E vai durar até o final Dessa temporada 7 Eu espero que todo mundo Possa aproveitar O máximo que der Beleza? Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou E se você está ansioso Para jogar nesse evento Deixa o like aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você puder Também mudar esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo Desse evento Dessas novidades Da recompensa de graça Eu vou ficar muito feliz mesmo Beleza? Para todo mundo ficar sabendo Dessas novidades E ninguém sai perdendo Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui!